Questão 33. Um jogo consiste em lançar três dados cúbicos cujas faces recebem uma numeração de 1 a 6, cada uma com a mesma probabilidade de ocorrer. Para jogar, escolhe-se um número qualquer de 1 a 6. Se um, dois ou os três dados caírem com o número escolhido na face de cima, o jogador ganha respectivamente um, dois ou três prêmios. Se um jogador escolheu o número 3, a probabilidade dele ganhar apenas um prêmio é... A questão número 33 é uma questão de probabilidade e ela diz o seguinte, você escolhe um número no dado e faz três lançamentos. Se você acertar, ou seja, se o resultado aparecer no dado uma única vez, dos três lançamentos, você ganha um prêmio. Se ele aparecer duas vezes, você ganha dois prêmios. E se ele aparecer três vezes, você ganha três prêmios. Aí ele pergunta qual a probabilidade de ganhar um prêmio, ou seja, o resultado que ele escolheu ali, que no caso seria o número 3, qual a probabilidade de ele aparecer uma única vez nesses três lançamentos. Então, vamos lá. Vamos supor que na primeira jogada ele acerte o resultado, ou seja, apareça o número 3 na face superior do dado, e nos outros dois seguintes, ele erra. Então, acerta, erra e erra. Então, isso aqui é uma probabilidade que é possível e é um dos casos que me interessa. Uma probabilidade de sair o número 3 no primeiro arremesso é um terço, um sexto. É um sexto. Eu tenho um elemento favorável dentro de seis possíveis. E não sair o número 3 no meu segundo lançamento, cinco sextos. A mesma coisa aqui para o meu terceiro lançamento, cinco sextos. Então, isso aqui é um caso que me interessa. Porém, isso aqui não necessariamente vai acontecer nessa ordem, né? Eu poderia ter acertado em outra posição e errado em outras posições também. E aí, como é que a gente vai fazer para calcular aí essas probabilidades que eu deixei de fazer a conta? Ora, é só considerar isso aqui em cima como se fosse um anagrama e eu fosse fazer todas as permutações possíveis com essas três letrinhas ali em que eu tenho duas repetições. Então, basta eu pegar o meu resultado aqui no cálculo da probabilidade e multiplicar pela permutação com repetição de três elementos divididos por duas repetições. Então, olha só. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. Então, esse 3 fatorial aqui dá para simplificar com aquele 6 ali embaixo ou qualquer um dos outros 6 que nós tínhamos ali em nossos cálculos. Com isso, as nossas contas já ficam menores, olha lá. Eu tenho 5 vezes 5, 25, sobre 6 vezes 6, 36. 36 vezes 2 fatorial, 2 fatorial é 2. Então, 36 vezes 2 dá 72 e a nossa resposta aí é a letra D.